Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o kit gás da ASTEC. Na verdade eu já mostrei esse suporte para cartuchos num outro vídeo, mas acabei não falando desse adaptador. Então hoje o foco é no adaptador, mas só para recapitular, esse suporte ou essa base vai servir para estabilizar o cartucho de gás em cima e consequentemente fogareiro ou lampião, e isso vai dar uma segurança maior na hora de cozinhar caso você esteja utilizando um fogareiro. Ele é compatível não só com o Camp Gás, mas também com o TecGás, então ficam as duas possibilidades de uso dessa base estabilizadora. Bom, mas essa não é a ideia do vídeo, hoje eu vou falar para você especificamente sobre esse adaptador, e aí vou falar também sobre pessoas que estão utilizando da forma errada, ou pelo menos da forma que eu não recomendaria por questões de segurança. Mas vamos primeiro falar sobre o uso mais correto. Primeiro caso é o uso de um lampião. Esse aqui é um lampião que eu já tenho há bastante tempo, a gente vai simplesmente rosquear aqui, ou seja, fixar o lampião propriamente dito na base, que é aqui o nosso adaptador, e aí com esse adaptador eu vou colocar no cartucho. Girei aqui. Ótimo, está funcionando. Vamos lá ligar. Estão funcionando aqui perfeitamente. Bom, esse aqui é o uso com um lampião. E qual é a questão que eu estava falando sobre segurança? A questão sobre segurança é o seguinte, tem pessoas que estão utilizando esse adaptador para colocar um fugareiro aqui em cima. E aí é o que eu não recomendaria. Por que que eu não recomendaria? Pelo tamanho desse cartucho que tem aqui embaixo. Você pode utilizar, você pode adaptar, claro. Só que olha só o seguinte, a estabilidade vai ser reduzida. Por quê? Porque o nosso fogareiro, a nossa panela vai estar muito alta. Então eu particularmente não gostaria de utilizar dessa maneira. Então eu vou usar esse adaptador apenas com o lampião e não com o fogareiro. E aí fica a dica para você também fazer o mesmo para evitar qualquer problema. Ok? Então esse é o vídeo de hoje falando sobre o kit gás da Ashtec. Um abraço e até amanhã.